Capacidade, talvez, porque eu escuto mais a palavra. É todos os cultos uma palavra diferente, onde cada vez vai tocando mais no coração, né? E é ali onde eu vou aprendendo mais, né? E estudando e buscando mais. Então eu percebo que o meu ensinamento hoje para as crianças está sendo bem superior. E para a minha vida, como um todo, né? Que antes eu era muito irritada, eu vivia assim, brigando por qualquer coisa. Hoje eu já tenho mais calma, já penso muito mais no que eu vou falar, no que eu vou fazer, né? Então, isso tudo, desde o teu sentimento, tudo na tua vida se transforma. Em nome de Jesus é tudo isso, né? Na verdade, querida irmã, você faz verdade o que diz na vida, que Deus, tu busca Ele primeiro. E as demais áreas, né? Ele começa a fazer as mudanças, ele começa a fazer as transformações. E assim, quanto é o teu relacionamento? Já que eu sou a pastora que gosta de unir, a pastora que gosta de falar de amor na igreja. Como é que está hoje o teu relacionamento com o irmão Cleito? Tá uma bênção, né? Tanto que a gente já conversou, né, pastora? Tantos momentos que a gente teve, nós duas juntas, onde a senhora tanto me falou, sabe? Que se era um amor mesmo que eu queria, se era aquele amor, né? Que eu tinha que lutar, e eu lutei. E hoje eu estou casada. Amém! Graças a Deus! É a bênção maior, né? A novela da vida real, ela não traz nada aqui montado. Nós não temos a capacidade de montar, porque a nossa... Quem vive com Jesus não consegue montar nada, até porque Jesus, ele conhece o nosso coração, que está em oculto, que está em obscuro, ele traz à tona. É uma alegria ouvir esse casal. Não encerrou ainda. Você vai viver um pouquinho mais disso conosco. Apenas um momento e nós voltamos. Fique aí. E o espaço Edificando Vidas de Hoje, da novela da vida real, recebeu aqui o Cleito e a Luciane, da cidade de Teotônia, do bairro Canabarro, aonde Jesus Cristo, com a sua força, com o seu poder, com o seu amor, restituiu não só o relacionamento, como a vida financeira, como tudo isso na vida deles. Cleiton, para completar aqui a sua vida, a sua participação nesse programa, diga algo aí para as pessoas que estão nos assistindo, do que Jesus tem feito para você. Bom, pessoal, a minha vida não foi um mar de rosa, muito menos da minha esposa. A gente, depois de desviado, a gente já estava morando junto, né? E a nossa vida era uma vida onde a gente existia, pastor, uma briga constante, diariamente, sabe? Às vezes, por bobagem, a gente acabava discutindo. Às vezes, por uma cerveja que eu ia tomar, a gente acabava brigando, né? E eu aconselho os casais que hoje estão aí, que estão passando por esses mesmos problemas, por essas mesmas lutas, por essas mesmas aflições, eu convido as pessoas que estão aí a irem à igreja evangélica mais próxima da sua casa, né? Pois a gente não tem que olhar a placa da igreja, porque Jesus é um só em qualquer igreja que você vá. Então, eu faço esse apelo para você, a sua vida vai mudar, eu tenho plena certeza. Mas, para Jesus agir, você tem que deixar Ele agir. Era isso, pastor. Tudo bem, Cleiton. Conclua aí, pastora, com a Luciane, então, esse nosso trabalho da novela da vida real. Então, eu vou deixar a Luciane concluir, falando uma palavra, né? Sobre o relacionamento deles, a felicidade que chegou até aquela casa, a gente lutou, a gente orou junto, a gente buscou muitas vezes dobrar os joelhos junto com este casal, mas Deus, Jesus, né? Transformou a vida deles. Então, eu deixaria a palavra com ela agora. Amém. Bom, eu coloco para todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, que o amor vale a pena em qualquer momento. Se você realmente ama a pessoa que está do teu lado, por mais os defeitos, todo mundo tem. Mas, tu tem que lutar, tu tem que buscar. E Jesus não faz nada na tua vida se tu não aceitar Ele, deixar que Ele trabalhe na sua vida. E eu deixei. A pastora muito me ajudou, muito, 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 muito me aconselhou. Foi uma pessoa, nossa, uma bênção enorme, mas eu busquei isso. Eu corri atrás e eu falei, pastora, eu quero o meu casamento. E eu, hoje eu tenho. Então, eu coloco para as mulheres, talvez, que estão sofrendo nas suas residências com os maridos, mas que busquem e sejam abençoadas. Muito bem, né? Então, muito obrigado, viu, Cleito? Muito obrigado, Luciane. Você que acompanhou aqui a Nova Vila da Vida Real, saiba que Jesus está chegando aí também, viu? Ele chegou na casa do Cleito, chegou na casa dos outros casais, e Ele vai bater a sua porta. Ele chegou a escrever isso em Apocalipse 20. Eis que estou à porta e bato. Cuidado! Jesus está chegando na sua porta também. Fique conosco. Já voltamos. E o Edificando Vidas de hoje tratou sobre o filho pródigo. Olha, nós trouxemos a você uma mensagem de um filho que, querendo viver a vida, querendo gozar felicidade, querendo viver as aventuras do mundo, pediu ao seu pai. Pai, me dá a minha parte da herança, me dá a minha parte da fazenda, que colocarei no meu bolso e vou ao mundo. Vou viver a minha vida. Quem sabe você que está acompanhando esse programa, quem sabe você que está, neste momento, pensando que você também já pegou parte do que veio às suas mãos, coisas que Deus colocou para você, e essas coisas se espalharam, se perderam. Talvez, quem sabe, porque você resolveu ter uma vida dupla com a sua família. Quem sabe a sua esposa, seus filhos, ao colégio, sua esposa trabalhando, e você, quem sabe, com lábios enganosos, gastando, quem sabe, os seus proventos, o seu dinheiro, naquilo que não era pão. Quem sabe, a sua vida indo embora pelos ralos dos motéis, quem sabe, ou por outros caminhos, talvez da droga, talvez caminhos perdidos, talvez de uma mesa de barco. É para você que nós estamos fazendo esse programa hoje. É com você que nós falamos agora. Olha, meu amigo, olha, minha amiga, Jesus Cristo, ele não veio para aquelas pessoas que estão certas. Ele não veio para aquelas pessoas que estão numa posição correta. Jesus Cristo, o Jesus que nós estamos falando, ele veio para você. Na verdade, ele veio especialmente para você que está perdido. Olha, você, com certeza, terá dificuldades de chegar à presença de Deus, porque muitos te impedirão. Porque sabe que se você se colocar diante de Jesus, você será uma pessoa nova, uma pessoa de pé, uma pessoa edificada. Tenha certeza, Jesus está esperando por você. Agora, eu convido você, que acompanhou essa programação, a pegarem na tua casa um copo com água, pegarem na tua casa, quem sabe, uma fotografia, a chave do carro, a chave da casa, que eu vou fazer uma oração por você. Fique atento aí. Se você puder colocar a mão sobre o teu coração, fechar os teus olhos, nós vamos estar orando por você. Soberano Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro e uno a minha fé com esta pessoa que está acompanhando esta programação comigo agora. Deus, ela está dizendo no seu coração, Jesus, eu ouvi essas palavras deste pastor e eu decidi voltar para ti. Jesus envia uma pessoa de socorro lá. Envia alguém para convidá-la, para ajudá-la, para levá-la a uma porta de uma igreja, Deus. Eu creio, Senhor, pelo poder da tua palavra, que este veículo de comunicação está sendo usado para reconduzir essa pessoa à tua presença. Abençoa este copo com água, abençoa a chave da casa, a fotografia, abençoa a causa da justiça. Senhor, luta comigo junto por esta pessoa, Deus. Eu confio e eu agradeço. Na certeza da sua vitória, viu, amigo? Jesus é contigo ontem, hoje e sempre. Muito obrigado por você ter ficado conosco, acompanhado o nosso programa. Tem mais, tem mais. Estamos programados para este ano estar na sua casa durante todo o ano. Jesus Cristo é para você. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo programa.